e aí galera tudo bem estamos aqui de novo no nossos vídeos agora no falcon bms 4.33 vídeos para recrutas é pessoal vou tentar fazer uma sequência de vídeos para o falcon bms é só para recrutas ou seja aquele pessoal que só usa o falcon bms só para brincar né os vídeos não não serão vídeos profundo com muita informação técnica para isso aí existe aquele pessoal mais profissional que já está no falcon bms já há alguns anos né é porque o falcon bms pessoal é um é um programa é ele tem origem no falcon 4 falcon 4.0 isso falcon 4.0 da micropose é um simulador muito antigo desde os anos 80 se não me engano e lá para cá ele vem sendo vamos dizer assim passou de mão para outras mãos né então ele tá ainda sobrevivendo até hoje é e é justamente é isso o problema dele ele é um simulador desculpa ele é um simulador muito antigo muito antigo onde ele está foi vendido para outra empresa e como vocês sabem simulador de voo realista vamos dizer assim realista entre parênteses né no mundo de hoje é complicado porque você tem de ter muito dinheiro para investir investir um exemplo é o famoso dcsword o nosso famoso dcsword que eu também posto vídeos dele no meu canal o dcsword eu também posto vídeos dele no meu canal por isso acessa meu canal para vocês dão olhada mas falando do falcon o falcon é um programa muito antigo por isso não tá tendo investimentos o que 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 é o pessoal pegou a mesma plataforma que existe desde o seu lançamento do falcon 4.0 de lá para cá tem feito algumas melhorias né ainda tem o pessoal que faz melhorias por conta própria aqueles programadores que criam por exemplo teatros criam um ski que são peles né criam mods para trabalhar dentro do falcon bms e aí ele vai resistindo né na minha opinião que ele mais precisa de uma reformulação gráfica né principalmente é em relação os mapas dele né basicamente o mapa dele a raiz dele é foi feito no da coreia principalmente aquele conflito coreia do norte coreia do sul que foi incrível que pareça existe até hoje né você vê como é que o primata humano é é tão atrasado até hoje não conseguiu resolver uma coisa dessa mas voltando para o simulador ele ainda é baseada naquele teatro é toda vez que você instala ele principalmente hoje ele está aqui nesse site aqui o objetivo desses vídeos então será promover de alguns vídeos para recrutar ou seja então os títulos serão é falcon bms 4.33 para recrutar porque para recrutar porque tem tem duas maneiras tem algumas maneiras de você jogar o falcon bms principalmente divertindo ou seja pega o seu teclado e tenta voar eu disse eu disse tenta voar né porque voar com falcon com teclado eu não sei como é que o pessoal faz isso sinceramente porque temos é uma aeronave de alta performance onde os onde os controles de manete e mancha existe dezenas de botões botões esse que tem às vezes duas três quatro cinco funções só que ainda tem gente que acha que isso aqui é pilotado com teclado e com teclado não tem jeito pessoal que a lógica é possível é mas não é prático o certo é você comprar alguns controles aí vão dizer assim é acima da média para poder usar nele né por isso eu vou criar esses vídeos só para recrutas ou seja aquele pessoal que só quer brincar e no meu canal tem uma playlist lá se eu não me engano de mais de 100 vídeos só do falcon bms então algumas coisas que vocês acharam mais interessante vocês podem olhar o meu canal lá e dá uma procurada nessa playlist né só acessar o meu canal e dá uma olhada na playlist tem muitos vídeos lá do falcon bms bom é essa sequência de vídeo será a apresentação né e depois vamos dar aquela famosa sequência né que é vamos dizer assim vamos tentar manter um roteiro vamos fazer a apresentação do programa já estou fazendo a programação do site aqui né eu não vou ensinar a instalar mas quando chegar na parte de instalação vou deixar uns links que já existe no no youtube de aqueles colaboradores nossos que protam é desculpe que postam um vídeo existe muitos colaboradores nossos que postam um vídeo na internet então aqueles vídeos que eu achar desnecessário eu vou fazer uma explicação rápida e vou deixar um link né para que vocês possam acessar para que o vídeo não seja longo né porque tem internet em país índio terceiro mundo é complicado os vídeos não pode ser longo pessoal que se não fica de demora demais para ripar é o famoso upload né então pus por agora é só eu vou tentar fazer uma apresentação rapidinho aqui do site e depois o próximo vídeo eu acredito que será já lá no falcon bms lá eu vou tentar mostrar como instala aleatoriamente por isso acompanha aqui aqui temos o site do black mark sim black mark sim o falcon bms como eu disse ele vem passando de mão para mão eu não me lembro qual o último comprador dele né mas é esse aqui o atual detentor da o fórmula da patente dele uma coisa que vocês para quem vai gostar de voar e vai precisar de informação é esse fora aqui ó é lógico que existe outros fóruns né aqueles fora independente mas geralmente quando você tem algum problema que você não consegue o solucionar o que você tem dificuldade tenta postar algum alguma pergunta aqui no fórum ou tenta achar aqui tem uma busca aqui vamos colocar skin skin que é pele acho que é esse mesmo skin e manda procurar você vai ter muita informação no caso aqui não caiu exatamente a palavra skin mas se você for lendo o fórum você vai ver que tem muita informação toda vez que você precisar de informação sobre o jogo defeito, tenta procurar aqui primeiro, se não der posta lá no nosso canal que vai ter eu vou tentar responder o mais rápido possível porque nesse país você tem que trabalhar pessoal basicamente é isso, deixa eu ver só um vídeo rapidinho aqui, isso aqui é uma apresentação dele, só rapidinho coisa rápida você perguntou quando seria lançado você perguntou se é até mesmo real agora você recebe sua resposta ae 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 Como vocês viram, o Falcon BMS vai ter muita informação para apresentar. Mas basicamente, os vídeos serão curtos de mais ou menos 10 minutos. Por isso, Falcon BMS 4.33 para recruta. Ou seja, só aquela informação, vamos dizer assim, só aquela casquinha para aqueles que querem conhecer esse simulador. Apesar de ele ser um, vamos dizer, um senhor de idade, porque ele já tem mais de 40 anos, se não falha a memória. Esse simulador tem mais de 40 anos, pessoal. Se não me falha a memória. E a vantagem para aqueles que querem só dar uma olhadinha ou dar uma mexidinha nele rápido, é que ele é de graça. Para aqueles que compraram o Falcon 4.0, que era vendido no Brasil lá nos anos 80, pagaram em torno de 100, alguma coisa. Eu não lembro qual era a moeda na época. Valeu a pena. Eu ainda tenho o manual dele original em português e tenho, se não me engano, assistiu, achei o manual dele original em inglês. Só que o Falcon BMS, esse que temos aqui hoje, ele já tem outro manual que já evoluiu bastante. Mas a ideia é essa, fazer apresentações rápidas de partes fáceis dele. Coisa mais profunda, aí você tem que comprar controles muito caros e gastar muito dinheiro. E o pessoal hoje em dia não quer fazer isso, quer tudo de graça. Por isso acompanha aí, pessoal. Haverá na próxima sessão uma explicação sobre a instalação. Por isso acompanha aí, Falcon BMS 4.33 para recrutas. Até mais!